Levanta a taça pra mostrar que os favelado tá na casa Nós é visão, seja qual for a caminhada Nós de busão, já era mó tensão com as gata E nós de navão, nós come até puta de caça Nós com a cara fechada, eu tô ligeiro com a murmura Não tô de palhaçada, isso não é marra, é postura Tem várias camuflada com alma de vagabunda Nós segue a caminhada e liga pra porra nenhuma Então tá, né? Um brinde aos maloqueiros Que lutou ficou bigode e nos chapou depois do vento É que nós já era rico antes de nós ter dinheiro Tão forte, forte, filmos favelado vencendo Orgine e Huracan, que eu enjoei da Ferrari Bebe uísque e macalã, saboria dessa vibe Não quero ser bambambam, mas eu tô na melhor fase Filme posta no Instagram, na legenda, olha os traque Levanta a taça pra mostrar que os favelado tá na casa Nós é visão, seja qual for a caminhada Nós de busão, já era mó tensão com as gata E nós de navão, nós come até puta de caça Nós com a cara fechada, eu tô ligeiro com a murmura Não tô de palhaçada, isso não é marra, é postura Tem várias camuflada com alma de vagabunda Nós segue a caminhada e liga pra porra nenhuma Então tá, né? Um brinde aos maloqueiros Que lutou ficou bigode e nos chapou depois do vento É que nós já era rico antes de nós ter dinheiro Tão forte, forte, filmos favelado vencendo Orgine e Huracan, que eu enjoei da Ferrari Bebe uísque e macalã, saboria dessa vibe Não quero ser bambambam, mas eu tô na melhor fase Filme posta no Instagram, na legenda, olha os traque Levanta a taça pra mostrar que os favelado tá na casa Nós é visão, seja qual for a caminhada Nós de busão, já era mó tensão com as gata E nós de navão, nós come até puta de caça Nós com a cara fechada, eu tô ligeiro com a murmura Não tô de palhaçada, isso não é marra, é postura Tem várias camuflada com alma de vagabunda Nós segue a caminhada e liga pra porra nenhuma Então tá, né? Um brinde aos maloqueiros Que lutou ficou bigode e nos chapou depois do vento É que nós já era rico antes de nós ter dinheiro Tão forte, forte, filmos favelado vencendo Orgine e Huracan, que eu enjoei da Ferrari Bebe uísque e macalã, saboria dessa vibe Não quero ser bambambam, mas eu tô na melhor fase Filme posta no Instagram, na legenda, olha os traque Levanta a taça pra mostrar que os favelado tá na casa Nós é visão, seja qual for a caminhada Nós de busão, já era mó tensão com as gata E nós de navão, nós come até puta de caça Nós com a cara fechada, eu tô ligeiro com a murmura Não tô de palhaçada, isso não é marra, é postura Tem várias camuflada com alma de vagabunda Nós segue a caminhada e liga pra porra nenhuma Então tá, né? Um brinde aos maloqueiros Que lutou ficou bigode e nos chapou depois do vento É que nós já era rico antes de nós ter dinheiro Tão forte, forte, filmos favelado vencendo Orgine e Huracan, que eu enjoei da Ferrari Bebe uísque e macalã, saboria dessa vibe Não quero ser bambambam, mas eu tô na melhor fase Filme posta no Instagram, na legenda, olha os traque